A Tatiana e Celários, boa noite pastor Carlos, os demônios que acompanhavam ou possuíam o Lázaro com a sua morte vão para onde? Ficam no ambiente? Excelente pergunta Tatiana, excelente pergunta. A Bíblia nos diz no livro de Mateus capítulo 12 a partir do verso 43 e subsequentes, que um espírito maligno quando ele é expulso do corpo de uma pessoa, e aí entenda esse expulso num processo de expulsão de demônios, um ministro do evangelho dando uma ordem em nome de Jesus e expulsando o demônio, ou no caso da morte desse corpo, então o corpo morreu, o demônio tem que abandonar esse corpo, ele não vai ficar num corpo morto, porque a tricotomia se desfaz, o que é tricotomia? Espírito, alma e corpo. Então havendo o demônio, o espírito maligno como chama na Bíblia, saindo do corpo, lá em Mateus 12, 43, diz que ele vai para lugares áridos procurar repouso e não encontra. Então ele diz, voltarei para a casa de onde sair. Agora tem um problema, se ele foi expulso pelo poder do nome de Jesus, a casa que ele saiu, a pessoa ainda está viva. Ele volta, encontra a pessoa e aí vai ter uma situação. Ou a pessoa está cheia do Espírito Santo, convertida, renovada, se esforçando em estar na igreja, lendo a Bíblia, orando, parando de pecar, o demônio não volta nele. Então ele vai ter que procurar outra pessoa para ele importunar. Ou se a pessoa está vazia, ou seja, só foi liberto, o demônio só saiu dela, e a pessoa continuou na vida, no pecado, está vazia. O demônio volta a habitar dessa pessoa e traz sete piores do que ele. No caso de alguém que morreu, quando o demônio voltar, a casa que ele saiu, que é essa analogia usada na Bíblia, não existe mais, porque a pessoa morreu. Então esse demônio fica naquele ambiente, procurando uma outra pessoa para poder entrar. Como no caso do Lázaro, ele era ligado a rituais de baixa magia, nós vamos falar sobre isso. Alguma pergunta aí, eu vi antes se ele era satanista ou não, então eu vou responder isso na pergunta quando ela surgir. Como ele tinha essa ligação, são demônios já de panteões da baixa magia. Então eles voltam para aquele lugar de onde eles foram invocados. Se era num terreiro, num centro, os demônios que estavam nele, agora voltam para aquele centro, para aquele terreiro, para que ali sejam invocados por outras pessoas. Tchau.